Michel Pereira, direto de Las Vegas. Primeiro, mostra, abre a bandeira aí pra gente, por favor. Já é oficialmente morador de Las Vegas. Sim, sim, hoje estamos aqui em Las Vegas. E já chegou com o pé direito, excelente vitória. A gente viu você com menos, entre aspas, acrobacias. Por quê? Ah, com o octógono menor, dificultou um pouco eu fazer o que eu faço. Porque sem espaço, muito curto o espaço. Então dificultou um pouco eu fazer minhas acrobacias. Pelo queijo ser menor, hein? Aquele tapa na cara que ele te deu na pesada, te irritou muito, cara? Sim, sim. Falei pra todos os meus amigos, falei pros meus treinadores que eu iria descontar aquele tapa na luta. E fui lá e descontei, dei vários tapas nele. E tava merecendo um cara que não merece a gente ser humilde com ele. Então fiz o que fiz na luta, que foi dar vários tapas nele, que é pra ele aprender a não ter respeito aos outros. Você venceu, mas você finalizou ali no finalzinho. Ele meio que reclamou que não bateu. Ele bateu ou não? Ah, pra mim ele bateu porque a posição tava muito encaixada. O braço tava por dentro do pescoço. E tava muito apertado. Ele batia e ele apagava. Bom, agora com essa vitória, as suas últimas duas lutas foram derrotas, né? Dá pra dizer que você tirou um peso dos ombros, cara? Ah, eu não ligo muito pra essas coisas de derrota. Porque faz parte. A gente tá no jogo é pra perder. Ou pra ganhar. E eu sou assim. Eu luto pra dar show, luto pros fãs. E é o meu trabalho. Se é vitória ou derrota, só Deus sabe. Essa era a sua última luta no contrato, certo? Certo. Bom, pelo menos a vitória, imagino que vai te ajudar a renovar, né? Daniel White, Sean Shelby, analisa aí com carinho. Se eu mereço estar no evento, quero lutar muito aí no UFC, dar mais show e fazer muitos fãs aí do UFC felizes. A gente vê um período de lutadores muito atléticos, muito pragmáticos, cada vez mais, buscando a vitória. E você é completamente oposto, né? Por que isso? Ah, eu sou um cara que eu cresci vendo o Anderson Silva lutar, o John Jones. E o Anderson me ensinou coisas assim que é o que eu levo, né? Ele era um cara que entrava pra dar show, pra fazer o espetáculo dele. Ele não entrava só pra lutar. Então, pra ele ganhar ou perder também não era a prioridade. Ele entrava pra dar o show dele e eu levo isso também comigo. Perder lutando bonito ou ganhar lutando feio? Prefiro perder lutando bonito, isso é fato. Sabia que você ia responder assim. Bom, você não se machucou, imagino eu, não muito, né? Dá pra lutar esse ano ainda? Sim, se fosse pra lutar amanhã estaria pronto. Tem algum adversário em mente? Você já citou ali, mas pode citar pra gente? Corre, Masvidal, Beware e Wardenex. Maravilha, a luta com Masvidal, como é que você espera? Que tipo de negra? Ele é um cara que tá muito em alta, né? Como é que você pretende ganhar essa luta? Conseguir essa luta? Aos poucos eu vou conquistando meu lugar no UFC, mas o cara que eu quero lutar é ele, não é por causa de nome. São dois caras que eu tenho vontade de lutar muito. Eles já são antigão, por isso que já estão aí na mídia, mas eu tenho vontade de lutar com o Jorge Masvidal e o Nate Dias. Não é pelo nome deles, mas sim pela luta que a gente faria. Seria um grande espetáculo, um grande show, seria uma luta legal de se ver. Então não é por causa do nome ou por causa de quem eles são, e sim por causa da forma deles lutar. São dois caras famosos que já fizeram o Man Event em Nova York, pelo cinturão BMF, né? O mais durão. Te interessa esse cinturão? Sim, claro, claro. É um cinturão que me interessa, por ser novo no evento ainda, mas é um cinturão que eu tenho certeza que eu seria campeão dele, porque eu treino muito duro e tenho capacidade para isso. Maravilha. Para finalizar, então, por favor, manda um recado para os seus fãs que adoram o seu estilo. Brasil, Estados Unidos, mundo todo que é meu fã aí. Galera, muito obrigado pelas energias positivas, pelas mensagens, vejo todas, reposto. Segue eu lá no Instagram, Michel Pereira, UFC. E muito obrigado pelo carinho de vocês. É por vocês que eu luto, é por vocês que o meu estilo de luta é esse. Então muito obrigado, galera. E se Deus quiser, vamos estar lutando novamente e poder dar um outro show para vocês. Sai dele, então. E para os haters que criticam o seu estilo agressivo, explosivo? A ciência, né? Em todos os esportes tem, não é diferente no UFC, mas eu não ligo. Eu sei que o caminho que eu estou trilhando está correto. E paciência, um dia eles vão me amar também. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Falem bem ou falem mal, mas estão falando de mim e isso que importa. Nossa. Tchau.